Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui falar do jogo Corinthians-São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Então, mas antes que eu pedi a vocês, não esqueça de inscrever na nossa plataforma, dar o joinha que é muito importante pra gente, comenta, tá bom? Eu sempre digo, gostar do nosso conteúdo, comenta, compartilha, deixa o like, se não gostar também, dá o like, nem que seja por dó, mas ajuda a gente aí, valeu? Então, vamos lá falar do jogo São Paulo-Corinthians? Olha só, o jogo, primeiro tempo, foi um jogo mais pegado, com muitos cartões, naquele estilo de rivalidade São Paulo-Corinthians. Corinthians, quando começou a dominar a partida, São Paulo foi lá, fez uma jogaça lá, cruzamento, gol, falha da zaga do Corinthians, principalmente de Gil, na minha opinião. Com isso, o Corinthians conseguiu controlar a partida novamente e no final do primeiro tempo acabou empatando com um gol de pênalti. O garoto Wesley foi pra cima e Rafinha acabou fazendo o pênalti lá, o Corinthians empatou com o Roger Guedes. E a polêmica começou aí, porque os jogadores do São Paulo saíram reclamando por conta da arbitragem, que ajudou o Corinthians, coisa de quem acaba perdendo, sempre joga a culpa na arbitragem, né? Mas o ponto que eu quero botar nesse jogo é o seguinte, o Corinthians está começando até a cara do Corinthians, na minha opinião. Luxemburgo, no final, no segundo tempo, fez aquele jogo ali, digamos assim, ataque contra defesa. São Paulo teve a maior posse de bola, é fato, o São Paulo atacou mais, é fato, mas o Corinthians ajustou a defesa e voltou aquela época ali de Carilli, a época de Tite, jogando pela uma bola. A Júlio primeiro fecha a casinha, empate é vitória e 1x0 é goleada. Inclusive, na entrevista na coletiva de imprensa, Luxemburgo até falou ganhar de 6x0, gol de bunda, tá valendo. E na minha opinião, esse é o melhor caminho Corinthians, esse é o melhor estilo Corinthians. É o time que joga pra uma bola. Se fizer 2x3x0, melhor ainda. Mas o importante é, primeiro, fechar a casinha, jogar como que tem isso aí pro jogo. E Luxemburgo conseguiu mostrar no jogo hoje contra o São Paulo. Dá o campo pro adversário, deixa tocar e sempre pegando os contra-ataques. Com isso, o Corinthians conseguiu fazer bons contra-ataques, mas não conseguiu aproveitar na frente lá. O Iroberto perdeu muita bola, depois que entrou o garoto da base lá, deu uma melhorada nos contra-ataques. O Wesley cansou, a Ayssen entrou, fez bom jogo. E também, vamos dizer, Matheus Bidu garantiu na lateral, Faga garantiu na outra lateral. Com isso, o São Paulo não conseguiu jogar pelas beiradas. E no meio ali, Fausto Vera segurou a onda. Então, o Corinthians tá mostrando ali a cara que ele estima o Corinthians. Fecha a casinha e joga pela uma bola. Eu, particularmente, gostei muito. E você, o que tá gostando dessa nova postura do Corinthians? A única coisa que o Corinthians precisa mudar, na minha opinião, é tirar o Iroberto do time, que não tá fazendo nada no ataque, e Gil, que acaba falhando algumas bolas. Porém, tirou muitas bolas, precisa, mas acabou também aí com algumas falhas. Essa é a minha opinião. Mas, acredito eu que o Corinthians achou o caminho melhor. Fecha a casinha e joga pela uma bola. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, segue a gente aí. Deixa o like que é muito importante para a gente. Valeu! E aí, deixa o like. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Obrigado.